Como criar tela de login no Excel utilizando o banco de dados Microsoft Access, aula final. Então eu vou clicar em Desenvolvedor, Visual Basic. Exibir o nosso Project Explorer, o nosso formulário que a gente está criando zero, é o FRM Login. Então observe que o meu, minha label, ou seja, o nosso objeto que dá uma impressão de um botão, nada tem por enquanto. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Ok, obviamente, como eu vou estar utilizando o banco de dados Microsoft Access, eu preciso fazer uma conexão entre o Excel e o Access. Então, vou te chamar a minha ConnectDB, que obviamente é uma variável que eu já expliquei como criar a mesma. Observe que as minhas iniciais não ficaram maiúsculas. Eu volto sempre a frisar isso, a importância de eu colocar as iniciais maiúsculas, assim eu consigo detectar que o meu código foi digitado de forma correta ou não. Bom, observe que eu vou colocar mais uma letra que eu acabei esquecendo e agora sim eu consigo verificar que realmente está correto o meu código. Lembrando, vou desfazer aqui ó, lembrando que se eu selecionar a rotina e eu quiser saber se ela existe ou não, seleciono ela, observe e vou clicar em definição. Observe que o identificador sobre o cursor não foi reconhecido, ou seja, não existe esse ConnectD. Se eu botar o B e selecionar novamente a rotina e clicar em definição, observe que agora ele me mostra aonde está a nossa rotina, ou seja, ela existe e está me mostrando que rotina é esta. Vou clicar onde está cursando aqui o cursor e vou clicar em última posição para retornar para o nosso comando. Então o que eu preciso fazer agora? O meu ConnectDB é a minha conexão ao meu banco de dados access. Após fazer a minha conexão, vou colocar o meu rsopen, ou seja, vou estar selecionando algo, vou utilizar o meu select, como eu vou selecionar todas as colunas, vou colocar o asterisco, o front representa de onde e vou informar o nome da minha tabela. O nome da nossa tabela, vamos aqui no nosso banco de dados access, é a tb usuários, reparem. Então sabendo disso, vou informar aqui tb usuários. E o que eu faço além disso? Vou fechar aspas duplas, vírgula, e vou colocar obviamente os nossos parâmpos. O nosso db, vírgula 3, vírgula 3, ou seja, são os parâmpos, beleza? E dão enter. O que é que eu faço agora? Bom, agora vai muito a questão de lógica. Então o que é que eu vou, primeiramente eu vou fazer aqui ó. Eu vou estar verificando se o usuário existe, vou verificar se a cia existe, e além disso, eu vou fazer uma questão por didática. Eu vou verificar se já tem algum registro lá na nossa tabela do access. Observe, no meu banco das access, na nossa tabela tb usuários, vou dar um duplo clique na mesma, observe que eu tenho um registro dentro da mesma. Porém, se eu quiser saber se realmente existe registros lá ou não, como é que eu faria? Coloco um if, que quer dizer se, se o que? Se o meu rs.recordcount, ou seja, a contagem dos meus registros, foi igual a zero, ou seja, se não tiver registros lá. Então, que é o nosso t, então o que? Vou emitir uma mensagem ao meu usuário, ou seja, se o usuário tentar logar com o usuário e senha, e não tiver nenhum registro ainda naquela tabela do access, ele vai emitir essa mensagem ao usuário. Então, eu vou colocar aqui o mcgbox e o nosso texto entre aspas duplas. Vou informar aqui, não existe usuário cadastrado. Vírgula, vb. Vou utilizar o símbolo de informação, ou crítica, como você preferir. No meu caso, eu vou utilizar o vbinformation. o símbolo de informação na minha mensagem, e o nome do nosso programa. Vou botar aqui esse sistema. Pronto, aqui eu já fiz a minha primeira verificação. Um detalhe muito importante, como eu abri aqui o meu banco de dados, eu tenho que fechar o mesmo. Então, eu vou colocar aqui o fecha db, para fechar o nosso banco de dados, após essa verificação. Caso ela seja verdadeira, o nosso banco de dados access vai ser fechado aqui. Caso essa verificação seja falsa, ele vai passar por essa verificação e vai entrar no meu else if, que quer dizer, então, seio. Então, seio o que? Vou colocar o rs, ponto. Como eu vou querer verificar o nome de uma coluna, vou colocar o fields, que nada mais é lá do que a coluna. E eu informo o nome da minha coluna lá do meu banco de dados access, que eu quero verificar. Então, como é o nome da nossa coluna, que tem o nome do meu usuário? Reparem. Duplo clique lá na nossa tabla tb usuários. Eu vou verificar. Ah, eu poderia verificar o username, como eu posso verificar o uzid, como a senha, como o status. No meu caso aqui, eu vou estar verificando o meu uzid, ou seja, admin123, que é o nome de usuário que vai estar sendo logado. Então, sabendo disso, coloco o meu uz__id, que é o nome do meu campo. Fecho as pontas duplas e fecho o meu parênteses. Ponto valor. E eu vou fazer o que? Vou verificar se essa informação é diferente da informação que eu estiver digitando, que vai estar no meu mi.txt usuário.txt. Ou seja, eu vou estar verificando se o nome do usuário que eu digitei coincide com algum nome que possa estar nessa coluna. User id. Beleza? É bem tranquilo. O colo tem. Então, se for diferente, ou seja, se eu digitei algo que não contém nessa coluna, então ele vai fazer o que? Ele vai emitir uma mensagem ao nosso usuário. Deixa eu copiar este comando para ser mais breve. Vou dar o ctrl c, ctrl v aqui. E vou informar o que é o meu usuário. Usuário incorreto. Vamos colocar aqui. E observe que eu já fiz basicamente duas estruturas. Verificando se existe alguma coisa cadastrada no meu banco de dados. Verificando se o usuário foi digitado de forma correta. Se foi correto, obviamente ele não vai executar essa ação. Vou verificar o que agora? Bom, agora eu vou estar verificando a minha senha. Acho eu que você já entendeu essa lógica aqui. Se entendeu, vou dar o ctrl c aqui. Vou dar o ctrl v. E vou mudar aqui, obviamente, o campo. Eu vou verificar o que? Agora a senha. Então, na nossa tabela do axis, a nossa coluna senha se chama senha. Repare. Então, sabendo disso, vou trocar aqui user underline id por senha. Ou seja, vou estar verificando a coluna senha. Se ela é diferente de quem? Vamos colocar aqui o nome do nosso objeto. Que eu informo a senha. É o meu txt senha. Então, obviamente, aqui senha incorreta. Eu vou estar informando ao nosso usuário. Caso nenhuma dessas três condições seja verdadeiras, só pode ser que o usuário tenha realmente digitado correto. Tanto o usuário como o senha. E, obviamente, ele tenha informações lá no nosso banco das axis. Então, sabendo disso, eu poderia simplesmente colocar um else. Mas, por questões didáticas, eu vou colocar um else if aqui também. Então, o que eu vou estar fazendo? Vou colocar else if, que quer dizer, então ser. Então ser o quê? O meu rs fields, que é o nosso campo. Eu vou estar verificando o quê, hein? O meu uz, underline id. Procure sempre colocar exatamente como está escrito lá no axis. Uz id, ponto value. Se for igual, se for igual a quê? Ao meu me ponto. Txt usuário, ponto test, que é o nome do meu usuário. Então, eu estou verificando se o nome de usuário que eu distei coincide com user id. E o nosso i, eu coloco esse end. E o quê? Como eu vou quebrar a linha de comando, vou dar um espaçamento, um underline e dou um enter. Então, para que eu possa logar, eu tenho que comparar se o usuário e as senhas estão corretas. Então, eu estou verificando agora se o usuário está certo. E também tenho que verificar se a senha está certa. Então, sabendo disso, eu vou copiar este comando até aqui. Ctrl C e aqui, Ctrl V. E vou alterar, obviamente, aqui o nome da coluna. Aqui vai ser a minha senha. E aqui vai ser o nosso txt senha. Ou seja, tem que coincidir o usuário e a senha de forma correta para que eu possa estar logando. Sabendo disso, eu vou colocar o nosso ten. Então, se isso daqui for verdadeiro, se usuário e senha forem verdadeiras, o que é que eu faço? Basicamente, eu vou colocar o meu UseiForm1, que é o meu formulário principal. Vou chamar o meu UseiForm. Vamos colocar aqui o nome do nosso formulário de forma correta. .show. Como eu quero mostrar ele, vou colocar o evento show. Vou fechar o nosso banco de dados. Vou colocar o meu fechaDB. E vou... Antes de chamar o meu UseiForm2, vamos só descarregar o nosso formulário. O nosso formulário que vai estar na nossa tela de login. Unload.me. Ou seja, eu vou estar descarregando este formulário. Vou estar chamando o nosso UseiForm1. Deixa eu só recortar ele e colar aqui. Por que eu fiz isso? Porque o meu UseiForm1.show, quando ele inicializa, ele já carrega com informações do AXIS. Como ele vai abrir algo que já está aberto, vai dar um conflito e vai dar um erro. Então, primeiramente eu fecho. E depois chamo o meu UseiForm1.show. Porque quando ele abrir, ele vai abrir uma conexão ao AXIS. E essa conexão já não pode estar aberta. Se tiver, vai dar um erro. Então, até por isso, vou dar o Ctrl-C aqui. Vou dar o Ctrl-V aqui. E o Ctrl-V aqui. Por que? Porque em qualquer uma dessas condições que sejam verdadeiras, eu vou ter que fechar o meu Banco de Dados AXIS. Pois se eu não fizer isso, o Banco de Dados vai ficar aberto. E se eu for executar alguma outra ação e for abrir algo que já está aberto, também vai dar um conflito. E como eu terminei as minhas estruturas do IF, eu coloco o meu ANDIF para fechar o nosso IF. Beleza? Então, esse ANDIF fecha o IF. E esses ELSE IF nada mais é do que os IFs aninhados ao meu próprio IF. Acho eu que está bem fácil o entendimento. Vou fechar aqui. Lembrando que eu espero que você que está assistindo esse vídeo esteja gostando do nosso conteúdo e comente o vídeo. Comente bastante. Ajude esse canal a crescer. Então, antes de fazermos o teste, peço a você, ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Está esperando o que? São mais de 600 vídeos aqui no nosso canal no YouTube. Mais de 600 vídeos, conteúdos gratuitos. Todo santo dia sai vídeo aqui no nosso canal. Ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Já é inscrito? O meu muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos testar. Lembrando que para eu fazer os testes, a nossa tabela do Wax tem que estar fechada. Então, vou executar por aqui mesmo. Vou selecionar o meu fm login. Vou executar o mesmo. Vou colocar aqui a nossa senha. O nome do meu usuário é admin123. Vou errar a senha aqui. Vou errar a senha. Observe que eu não bloqueei a senha ainda. Com uma máscara. E vou tentar logar. Senha incorreta. Se eu colocar a senha correta. Vou botar 1234. Não lembro se é essa senha, mas vamos botar para ver. Vou logar. Observe que ele descarregou aqui basicamente o formulário. E aparentemente eu loguei com a senha correta. Vamos só verificar aqui na nossa tabela do Wax. TB usuários. A senha é 1234. Só que o que aconteceu de diferente que você não percebeu. Desenvolvedor Visual Basic. O formulário que eu quero exibir após ser correto a senha é o UseiForm 2. E não o UseiForm 1. Então, aparentemente você nem reparou que eu digitei certo. Beleza? Então, deixa eu trocar aqui de UseiForm 1 para UseiForm 2. E caso o usuário erre a senha, ao invés de colocar o VB Information, vamos colocar o VB Critical. Só para diferenciar. Então, vou colocar aqui, VB Critical. Ou seja, vai mostrar aquele símbolo de crítica. Então, deixa eu copiar aqui. Ctrl-C, Ctrl-V aqui também. Vou deixar o VB Information apenas quando o usuário digitar a senha e o usuário de forma correta. Vamos executar novamente. Vou colocar aqui, Admin. Botar qualquer coisa. Vou tentar colocar uma senha qualquer aqui. Vou logar. Usuário incorreto. Está aqui o meu VB Critical. Esse símbolo aqui, ó. Que é o Critical. Vou colocar usuário correto. Admin. Vou colocar a senha correta. 1, 2, 3, 4. E o meu usuário aqui. Deixa eu só verificar qual é o nome do nosso usuário. Admin 1, 2, 3. Então, deixa eu fechar aqui. Vou colocar 1, 2, 3. E vou logar. Observe que agora logou. Descarregou a minha tela de login. E já iniciou a minha tela principal. Tem dúvidas de como bloquear aquela senha? É muito simples, ó. Desenvolvedor. Visual Basic. Vou aqui no nosso campo. Propriedades. Lembre-se que aqui é uma testbox. Vou na sua propriedade. Cadê a nossa propriedade aqui de máscara para ela? O Password Share. Ou seja, esse campozinho aqui que eu estou destacando em azul. É a máscara do campo. Então, eu vou colocar um asterisco, ó. Então, quando o usuário digitar algo nele. Ele vai ficar com aquela asterisco, ó. Ou seja, eu não consigo visualizar. Beleza? Gostou do nosso vídeo? Deixa o seu gostei. Até o próximo vídeo. Valeu!